Fala galera, bom dia, sou Diogo Pitanga, local lá da Barra do Jucu, Vila Velha, aqui participando da terceira e última etapa do campeonato estadual da Federação de Surf Capixaba, aqui na cidade da Serra. Agradeço imensamente aí, campeão do Circuito Master, tamo junto, prefeito da Serra, obrigado aí, todo mundo.